Três ônibus da empresa Visa pegaram fogo durante a tarde dessa terça-feira. A empresa é licitada da prefeitura e presta serviços de transporte público e escolar. O incêndio aconteceu no estacionamento da empresa e as chamas se alastraram rapidamente. Uma nuvem de fumaça pode ser vista mesmo à distância. O corpo de bombeiros foi acionado e populares acompanhavam as ações. Entrou a ligação para nós que estava pegando fogo em apenas um micro-ônibus, um ônibus que é utilizado aqui para o transporte coletivo da cidade. Mas chegando no local já tinha tomado pelo menos três ônibus no momento que nós chegamos. Já estava totalmente em chamas e além disso ainda estava passando para o beiral da parte de alvenaria, onde tem a parte administrativa da Visa Transportes. Ali a preocupação era conter o mais rápido possível, já que outros ônibus também estavam estacionados. É isso, além desses três ônibus que estavam ali, eles conseguiram tirar um dos ônibus, né? Mesmo assim ainda ficou mais dois ônibus muito próximos das chamas e da caloria, então poderia realmente passar para os outros ônibus além da construção que estava ao lado. Também tinha uma moto que estava atrás de um dos funcionários, a moto chegou também a queimar um pouco, a danificar um pouco aí. Segundo o tenente, em análises iniciais, não é possível confirmar a causa do incêndio. Não, a gente só conseguiu pelas informações preliminares lá no local, é que começou no segundo ônibus, né, que estava estacionado. Mas não deu para a gente conseguir precisar se poderia ser criminoso ou não. Aí para isso só uma perícia realmente que vai poder dizer, né? Quando o incêndio teve início, os funcionários tentaram conter o fogo. Em seguida, os bombeiros chegaram. Nenhum motorista ou funcionário da empresa ficou ferido. Cerca de 150 mil reais foi o prejuízo causado pelo incêndio. Não, os funcionários da empresa tentaram controlar as chamas com extintores, mas que o momento que eles viram, as chamas já estavam muito altas. Então o extintor nesse momento não vai servir de grande utilidade, porque na verdade o extintor é para princípios de incêndio, né? Quando o início, está bem no início o incêndio. Obrigado. 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 Obrigado.